Campeãs africanas regressam ao país. Chegaram na última sexta-feira, 4 de março, as belas e imponentes pérolas de novo coroadas campeãs africanas e banhadas de ouro pela conquista do nono título continental, concretizado na 28ª edição da prova que decorreu 17 a 27 de fevereiro em Conacre. Estou orgulhosa pelas meninas que lutaram e deram o seu forte para trazerem a Taça Cá e Angola. Sou a filha mais nova do Kotschuma. Eu fiquei muito feliz quando o meu pai ganhou com esta seleção maravilhosa. É muito gratificante e realmente estamos todos felizes por esse título, por mais um título nacional e a expectativa é enorme. Na Bahia do Oanda decorreu a cerimónia final orientada pela Ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula Silva do Sacramento Neto. No seu discurso disse que o trabalho é coletivo e a responsabilidade é das instituições. Porque esta seleção de juniors que aqui está vai cessar as funções, muitas delas já não serão juniors e então temos que fazer uma preparação cuidada nos escalões inferiores. Temos esta responsabilidade, o trabalho é coletivo, a responsabilidade é das instituições. A titular da pasta da Juventude e Desportos acrescentou que se todos cumprirem com as suas responsabilidades, a custa de trabalho organizado, espírito de equipa e esforço individual, o handbol de formação vai continuar a dominar o continente por longos anos. Mas no final o coletivo reúne-se e todos cumprindo com as suas responsabilidades poderemos fazer com que Angola nos escalões inferiores continue no pódio e sem sobressaltos conseguiremos até fazer por longos anos. No seu turno, José Amaral Júnior Maninho, presidente da Federação Angolana de Handbol, expressou a sua felicidade pela conquista de mais um título africano na categoria e falou dos esforços feitos pela instituição para tornar possível a conquista. É com enorme prazer que mais uma vez sentimos que o handbol dá orgulho à Angola, mas também gostaríamos de dizer que os êxitos são sempre resultado de um trabalho planificado, um trabalho forçado e aturado. Igualmente prometeu continuar a trabalhar para desenvolver o handbol nacional. Portanto, viva Angola, viva o desporto, viva o handbol e estamos aqui para continuar. Para o treinador José Terça Xuma, a meta foi cumprida apesar de ter sido o campeonato africano júnior feminino mais equilibrado e melhor disputado dos últimos anos. E deixa-me também lhe dizer que, para mim pessoalmente e porque felizmente estive nos dois últimos campeonatos africanos, o que nós perdemos em Iamei e o da Costa do Marfim, que havíamos ganho, isto na condição da treinadora de Junto, eu entendo e concluo que esta foi a competição mais difícil. Em representação das pequenas pérolas, Sélvia Pascoal, capitã da equipa nacional, destacou a conquista e manifestou o desejo de que a mesma sirva de inspiração para outras gerações. Algumas de nós já não estarão no escalão de júnior quando for disputada a 29ª edição no próximo ano. Mas gostaríamos que a nossa conquista fosse inspiradora das gerações que vão a seguir. Para Sélvia Pascoal, o que esteve na base da conquista do título foi a união da equipa e a comunicação dentro do grupo. Conseguimos alcançar o nosso objetivo, visto que não era só o nosso objetivo, era o objetivo de todos os angolanos, conseguimos tratar para Angola. Foi a nossa união, acima de tudo, a comunicação, comunicamos muito, a coesão no grupo, acho que isso determinou muito para a nossa vitória. O ato foi ainda prestigiado pela ministra da Educação, Luísa Grilo, e pelo presidente da Confederação Africana de Handball, Pedro Godinho. Angola alcançou o 9º título africano da categoria ao vencer, sábado último, o Egito por 19-18 na final do 28º campeonato. Antes, o país conquistara a prova nas edições de 1998, 2004, 2006, 2009. Todas na Côte d'Ivoire, em 2000, Tunísia, 2013, Congo, 2015 e 2017, ambas no cânion. Há 8 anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.